Caríssimos irmãos e irmãs, se milhares de vezes ouvirmos esse texto do Evangelho, todas as vezes ele será Evangelho, quer dizer, boa nova, boa notícia, todas as palavras do Evangelho são uma boa notícia. Devem ser também boa notícia, todas as pessoas que o escutam e que se dispõem a vivê-lo, a praticar esta palavra que nós dissemos agora mesmo, palavra da salvação. Porque nós temos a certeza de que todas as vezes que ouvimos esta palavra e ela cai em nosso coração como numa terra boa, ela é portadora de salvação, de vida, de liberdade. Boa notícia devem ser todos os cristãos com a sua própria vida. Boa notícia é a presença de cada um de vocês nesta Santa Missa na Solenidade de São José. Boa notícia, porque algo se moveu dentro do coração de cada um de vocês e todos acorremos a esta celebração para ouvir a palavra, para celebrar o mistério de Cristo morto e ressuscitado. Dê graças a Deus porque você é esta boa notícia. Você testemunha Jesus Cristo, você testemunha a sua fé, quando participa desta Santa Missa num espaço aberto e público, quando participa de uma procissão, quando manifesta a sua devoção, quando você pensa em quantas pessoas trabalharam para preparar esta festa de São José, quando tantas pessoas, começando do parco, tantas pessoas ajudaram, se envolveram para fazer acontecer esta festa. Boa notícia são todos os personagens do Evangelho. Sem exceção, alguns, como São José, muito silenciosos. Meditando sobre São José, sempre me ocorre uma reflexão. O Evangelho não descreve uma palavra pronunciada por ele. Sempre diz o Evangelho aquilo que ele fez. Estava noivo de Maria, ela se encontra grávida, ele não sabe o que fazer, uma palavra do anjo em sonhos, ele acolhe Maria como esposa, e aquela gravidez que ele mesmo não sabia como explicar, ele vive na fé. Vai com Maria grávida para Belém, recenseamento, foge com Maria e o menino para o Egito, volta para Nazaré, a última referência a São José que nós encontramos no Evangelho, é a que ouvimos hoje. Jesus voltou para Nazaré, era desobediente, obedecia. José, quem sabe o mais simples dos três, era o chefe da família. Como José evangeliza, e isso aqui serve para cada um de nós, por isso eu lhes disse que todos que estão aqui são uma boa notícia. José evangeliza através dos seus gestos, da sua presença, das suas ações, seu jeito de viver. Dentre tantas coisas que ele deve ter vivido, eu quero salientar com vocês apenas algumas que sirvam para a nossa vida. A primeira delas, procurar saber o que Deus pensa de nossas vidas. Quando disse que José teve uma revelação em sonho, mesmo que qualquer um de nós não tenha revelações extraordinárias, mas nós temos várias fontes que nos mostram o que Deus quer para nós na vida. Quais são elas? A fonte da nossa consciência. Porque se você ouvir a voz da sua consciência, e é o Espírito Santo que fala em nós, você perceberá que lá dentro, Deus já pôs uma luz, que pode levar-nos a tomar decisões corretas. E todas as vezes que abafamos a voz da consciência, nós apanhamos. Há uma outra fonte, é interessante que José faz parte de uma linhagem davídica, uma linhagem de gente que quis ser fiel a Deus. Há uma outra fonte para você descobrir aquilo que Deus quer, que é a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia. eu pessoalmente não gosto muito de uma coisa que muita gente faz, ah, vou abrir a Bíblia aqui para receber uma palavra. Eu prefiro fazer uma coisa bonita, a igreja tem leituras indicadas para cada dia, eu penso, a igreja é um instrumento, se eu todos os dias tomo as leituras indicadas para cada dia, procuro lê-las, entendê-las, praticá-las, o Senhor vai me mostrando os passos a serem dados, para que eu busque a sua vontade, e assim eu também evangelize. Há uma outra fonte, aqui eu me reporto a São Boaventura, ele diz assim, nós precisamos encontrar conselheiros em nossa vida, pessoas de bom senso, pessoas que possam orientar-nos, vale falar de um confessor, vale falar da direção espiritual, vale falar de pessoas amigas, certamente todos nós já tivemos alguém que nos escuta, alguém que pode falar-nos as coisas mais exigentes, o amigo não é aquilo que fala, só aquilo que me agrada, mas aquele ou aquela que tem um jeito para falar aquilo que eu preciso ouvir, o conselheiro, a conselheira, para descobrir aquilo que Deus quer de mim, eu tenho a palavra da igreja, a palavra da igreja que me mostra, o como eu devo agir, a doutrina da igreja, o ensinamento dela, temos por exemplo, o catecismo da igreja à nossa disposição, eu digo todas essas coisas, é para que nós nos convençamos, de que todos nós temos a responsabilidade, de sermos portadores da boa nova, Dom Alberto, eu não sei falar muito com os outros, mas sabe viver, quantas pessoas aqui, vivem com retidão a sua profissão, o seu estado de vida, quantas pessoas aqui procuram a verdade, querem a sinceridade, não querem ceder, quando alguém lhes propõe, de fazer algo errado, ou corromper-lhes o coração, pois bem, olhar para São José hoje, é acreditar que é possível, a gente ser santo, é possível nós sermos melhores, é possível nós vivermos, a palavra de Deus, até porque, o Espírito Santo, nos conduz, Deus, está presente, Deus não é uma lembrança, Deus é alguém, Deus é Pai amado, Criador, que nos ama, Deus é Filho Redentor, Deus é Espírito Santo, que nos ilumina, a vida da igreja, e o mistério que nós celebramos agora, não é um fazer de contas, é, a realidade do mistério de Deus, por isso, na missa, várias vezes, dizemos, quando o sacerdote, fala, o Senhor esteja convosco, Ele está, no meio de nós, na consagração, isto é o meu corpo, é o meu sangue, a nossa fé, nos deve a caminhar, como São José caminhou, na fidelidade, como se estivesse enxergando, que é invisível, e cada pessoa, com as suas características, com o seu temperamento, o seu jeito de ser, descubra que é uma boa notícia, para os outros, e deve caminhar, para ser cada vez mais, testemunha, do Evangelho, Deus nos dê a graça, de viver, os ensinamentos, desta Santa Missa.